Oi Starão, vocês acabou de preparar o campo e a sede tá tudo bonita rapaz, tá tudo pronto agora? Como foi? É mano, eu tive muito trabalho, mas ficou muito top né não Renan? É rapaz, teve o trabalho mesmo, o hominho aí na hora que saiu do servidor, você não tem que gravar né Fabinho? Salvar né? Do servidor né? É de salvar né? Quando tá pra pesado, nós tinha organizado, eu e o Renan guardamos caminhão, que mais que eu não guardo o Renan? Coletadeira, trator, foi tudo guardado galera Ah adivinha, o Starion esqueceu de salvar o save, eu tenho que fazer tudo de novo, mas tá bom, acontece né? Eu tive que construir umas coisas lá de novo, eu acho que ficou parecido, se ficou uma coisinha diferente é por causa disso Só que eu acho mano, que eu tô torcendo pra não ser igualzinho 19, que tem alguns bugs, alguns mods que não deixavam salvar Mas tá bom, importante o que importa Ah, tinha uns mods que realmente não salvava né, na hora que finalizava cara Vamos torcer pra ser eu que tenha esquecido de salvar Tomara Se não for aí, a gente fica bravo né Starion? É, aí não vai ter o que fazer não Então hoje nós não podemos culpar o Starion ainda, Renan A rapaziada deve estar perguntando, o que vocês estão fazendo com esse trator? Como ele não salvou, a gente ficou um pedaço sem calcarear ali, a gente teve que fazer de novo O calcare vocês não tinham terminado não, pô, essa parte aí? Não, não, eu lembro que faltava uma linha, porque nós estávamos trabalhando lá no Style Flow, vem ajudar a guardar as coisas, isso eu lembro É, na verdade faltou um pedacinho bom ali, não foi só uma linha não, mas tá bom Foi um wait, foi um wait É que o Fábio não gosta de trabalhar, entendeu? Eu estou fazendo meu cardio, eu estou correndo aqui ó, ó, tá vendo? Entendeu? E mano, eu vou te falar para vocês, cara, eu gostei do resultado que está ficando aqui, mano, tem muita coisa para fazer ainda, mas para começo, cara, ficou muito legal, velho Ficou massa, mano Aproveitar que está tudo arrumadinho, vamos limpar isso aqui também Deixa o mecânico o Paulo pegar aqui na mangueira Pega na mangueira aí, Fábio Chega aí, chega aí, hoje é lavagem aqui ó, mecânica do Simas Tem que consertar o conserto dele, tá bom, tem que consertar não, vamos só lavar só Dá uma olhadinha para o Renan Olha que calor, cara Agora está aparecendo a água saindo da mangueira Galera, tem uma mangueira atrás do trator do Renan Tem atrás do Renan uma lavadora? Tem, tem outra lavadora, lava onde lá e onde cá Deixa eu lavar você Ah, é verdade, eu vou lavar aqui a... É? A corredeira que não está, Fabinho Hã? Eu vou lavar no piscinho do estádio? Rapaziada, eu estava pensando aqui, mano, e eu acho que tem alguns implementos para a gente poder vender depois É que tem muitos implementos que a gente não está usando, tá ligado? Comprei-se olhar É, trator do Danilo, por exemplo, mesmo Está parado à toa, né? Verdade, já Tem uma olhadinha aqui que fica só pesando, tá ligado? O servidor, tem que ver depois É um dinheiro, né? É Nossa, o que você está lavando aí, cara? Passou no ar O cara está lavando com compressor de ar Eu não estou lavando, estou passando no ar Para não estragar a graxa, né, está Passa o colherzinho Está secando, Michel? Está secando? É, estou secando Eita, rapaz Eu acho que eu joguei água dentro da cabine da minha volta, viu? Está aberto ali atrás, eu metendo água com força Está rindo aí, Fabinho? Eu já vou fazer o seguinte, rapaz Eu vou fazendo o ar lá nos freios do meu caminhão Enquanto vocês vão ajeitando Beleza Ah, eu tenho que diminuir o volume O vovão tem ronco alto, né? Deixa eu arrumar aqui É, isso é verdade Mano, vamos arrumar o lugar para não colocar Esse calcureu que eu quero te colocar no cantinho aqui, viu, mano? Deixar em 20 Mano, eu tenho um lado aqui Espera, isso aqui É o que eu ponho aqui, tá ligado? Você tinha guardado algumas? Aham Isso aqui eu, hein Aqui do ladinho aqui, ó Não sei se vai caber tudo, cara Mas eu ponhei um aqui, ó Aqui, ó Mano O cara é tão fã de vovão Que tem até a foto dele personalizada dentro do próprio caminhão, velho Cara, eu ponho aqui, tá ligado? Tem dois botões de on e off aqui Peraí, Stary Deixa eu fazer o seguinte, cara Cara, eu tô tentando esperar Eu tô tentando esperar Eu achei que não ia frear, mano E o pior é que esse John Deere tá ruim de freio, né, mano? Lá eu tô ruim de freio e dá pega, velho É, e eu sei Porque não é que eu fui guardar esse outro aí também? Não trabalha Mano, eu quase pechei atrás do C, mano Eu vim freando lá de trás, velho Stary, o que vocês querem vender, rapaz? Pô, já carregando meu caminhão aqui Cara, vamos vender o que tiver aí Eu vi que as duas esculturas que tá aí tá bom pra vender Prontinha aí Vê como é que tá os preços aí Aí eu já vou estacionando aí As duas esculturas tá boa, relaxa As duas tá boa? Já é Qualquer uma que você pegar isso mesmo Tá, então vamos pegar a minha scanner aqui Oi, Stary Acho que eu vou que eu tô estacionando hoje, hein, cara Vai lá, mete ficha Pode pegar o avião Ô, vou pegar sorgo que tem mais, mano Sorgo, deixa eu ver qual que eu vou hoje, mano Sorgo tem bastante Aranjou no azul Eu vou fazer o azul, faz tempo que eu não ando com azul Vambora Eu queria apertar o I pra fazer aquele bug de ficar carregando e descarregando unitamente Beleza Ah, não deixa, não é um bug, porque a Giants que fez, né Mas tá bom Infinito Mano, e o barracão aqui ficou bem pensado, né, cara Tá de boa pra sair com os maquinários Tipo, estaciona bonitinha, de um lado sai do outro Ó, o Fabinho tá desse lado, então eu vou ter que vir por aqui Ai, rapaz, que motorista A saída de dois lados, né, mas o importante é o que importa Eu fiz o contrário É tudo ao contrário, que agora eu não tô entendendo Eu tenho um do lado sai do contrário Fabinho, foi do contrário eu fui também É, que eu saí da garagem e fui direto pro silo, rapaz Ah, não quer virar, eu esqueci disso, mano Ah, vou carregar uma camada hoje Os homens do contrário é foda, hein Não vira? Beleza, ele fica, ele fica, tipo, meio que dando umas empinadinhas do nada, cara Cara, essa escaneia black ficou da hora, hein, mano Isso é louco, velho Ficou, ficou A gente que ele ficou de nome chamativo Ficou caprichalda Igual ia falar meus outros amigos Chico e teco Cara, esse silo demora um pouquinho a encher, né, mano Mas é normal também, 60 mil litros É bastante, mano Tá louco Bora Nossa, mano, essa escaneia aqui, ela puxa cada grau, velho Descaneia não, vovo, desculpa Descaneia que vocês estão O que vocês carregam aí? Eu coloquei sorgo Acho que sobrou seu sorgo também pra carregar Eu tô de canola É sorgo Carrega o sorgo aqui, galera Marcha, velho Nossa, esse vovo é barinhão, tomada Meu Deus do céu, velho Nossa, mano, eu lembro na época que eu dirigi aí, né, galera Falou que eu deixei eles todos surdos Mano, eu tive que deixar meu jogo em 20% pra usar Galera, esse tá de boa Deixa nos comentários a hashtag de boa Vou ficar até meio longe dele, rapaziada Porque a minha altura do meu jogo tá padrão, tá ligado? Galera, eu sei que tá bem crua essa sede Na verdade, melhorou muito do que antes, né Mas logo logo a gente vai construir uns negócios na beirada aqui Colocar umas árvores na beirada pra, sei lá Começar a dar cara de realmente uma sede Não só um plano Ficou bem melhor que antes, mano Se não for analisar É, devagar tá construindo, né Não é assim, por favor Ficou massa, velho E eu curtei Tem que estar com o eixo baixado aí? Tá, tem que estar, né Acho que sim Tá, tá Senão dá ruim Vamos embora, então Pode seguir viagem Marcha Vamos embora, mano Deixa eu ver se a gente consegue pegar um caminho diferente hoje Do que a gente tá acostumado a fazer Vamos lá Dá pra gente passar pra aquele assalto da esquerda, mano Dá Tá Mas é diferente de toda hora mesmo o caminho? Vamos lá, ué Tamo aí pra trabalhar, filho Ó, vidrão aberto também na esquerda Fabinho falando isso? Ah, não Vai chover Vai Tá nublado mesmo Fabinho falando isso, você tá vendo? É, tá meio estranho, né Eu ainda acho que vai chover O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários Hoje eu tô pelo teclado Vamos ver se ele vai fazer a curva pelo teclado Tô no controle Que dia foi difícil Mas pelo teclado vai ser mais, eu acho Aí, ó Aí, ó Esse Volvo eu tô passando bem longe dele, viu? Mano, eu quero ver na hora que eu tiver o volante O que eu vou fazer com esse Volvo? Capaz de eu quebrar a mesa, velho? É, se for o meu, eu acho que eu vendia tudo os Volvo aí O Volvo é da hora, galera Mas é aquele caminhão ali, mano Ele tá osso de pilotar, velho? Tá bugadão Eu achei bonitinho aquele Volvo antigo Que vai ter na DLC nova agora, cara Achei da horinha Aquele modelinho bem velhinho, né? Eu gosto daquele robozão, mano É Tá do Robocop Ah, sim Nossa senhora O Fabinho passa dentro dos buracos E parece que vai sair voando a carreta dele Não posso falar nada Eu tô fazendo alguma coisa No gás, filho Ah, esse que ele não é minha, né? Então não dá nada Tô zoando Ah, é bom saber que eu tô com a tua aqui, né? Pô, desse jeito não tem jeito, cara Então ele é É, né? Ô Fabinho, o que você acha? Devo acelerar esse canadomia aqui Deu seu pau também Olha, eu tô acelerando Eu tô acelerando o Volvo Não passa de 60 por hora Se você acha que vale a pena Mete fecha Que eu tô no 12 Que não vai Eu vou acelerar sem dó aqui também, galera Pério que não tá passando de 60? Não, tá pesando 64 66 E o Volvo tá correndo pra pula Por que eu não vou acelerar aqui também, né? Vambora Agora embalou pra 70 Agora embalou pra 70 Finalmente Caralho Mano, eu tô de cara, mano Esse Volvo comigo aquele dia andou pra pula Então agora tá embalando Bora Cuida que eu não consigo virar Qualquer coisa aí, né? Que lado que ele foi? Terminou um pouquinho pra esperar os 6 Mano, eu falo que ele foi reto, tá ligado? Foi reto Marpele é estrada Não reto pela rosta Nossa Nossa, ela pegou a valeta ali, velho Jogou uma quebra de asa Nossa senhora Ó, Fabián, coisa linda, ó Mas nós quebramos esse vaco Eita, pega Eita, abreola Ó, ó, o motagal O que? Matagal Matar os galos? Matagal, mano Eu juro que eu entendi Eu juro que eu entendi Botagal Eu tava tentando entender O que que é isso? Eu entendi botagal, mano Entendi botagal Bom, se ele foi só reto Então ele foi só reto aqui, né? É Eita, pega ali, só vi Cara, era pra eu estar bem atrás ali, pessoal Pra eu não enxergar Mas o farm tem aquele pobreminha Que de longe some as coisas, né? É, eu vi só a sua carreta Só um chacinho Ele tá aí perto, Renan Cuidado que ele tá aí perto Agora é que eu tô bem de boa E esperando vocês, mano Nossa, do nada apareceu Uma scanner na minha frente, velho Bateu de frente comigo Aquela sem textura Sei lá, sem 3D Puxa Sabe aquelas scanners Que ficam andando pelo mapa Ela atravessou eu, mano É o NPC É, o NPC sem física Física pra quê? Olha lá O Renan Eu tô enxergando ele Fabinho lá atrás também Eu vi no gás, Tião Agora é só virar pra direita E embora, mano Tá louco, fiote Como que é o nome do negócio De essa empresa aí da frente aí? Eu gás Ah, de longe o libocha O libocha Bocha Ele é o que? Bocha? Bocha Bocha, é? É, o libocha É brocha? Como é que é? Não, bocha Não sabe o que é o ruim, mano? Bocha Ó, vou andar um pouco mais devagar aqui Que eu vou tomar uma água Que agora que ele é dentro do dominho Tá seca É Ó, para Tá, tá vindo pelo caminho certo? Tá, tem um asfalto aqui De uma água Rodovia É bom ter o volante, né? Você pode dirigir com a mão E tomar água com a outra Delícia, cara Tomou no volante E a outra no? No carrinho, opa Foi? No vidro d'água, aí? Ah, rapaz Eu não vejo o meu chegar Aí vocês vão ver O que vai ser comboio De... Fabinho no volante Piro constante Renan do lado É, perco constante mesmo Não tem clave no... Não tem coisa de a boa barranca Imagina o volante Deve estar adorando Passar nesse lugar aqui, né? Nossa, soltou pelo meu volante Fim, soltou pelo meu volante Depois não vai ter desculpa mais não Vimimimi Vai, vai Deu quase a hora que vai ser desculpa agora É bug? É bug? Não, mas o meu controle Tá com problema Não, meu teclado Tá com problema É mimimi, mimimi Controle, mimimi Daqui a pouco ele vai falar Que o computador dele Tá explodindo Nem brinque Isso já aconteceu Vira um pouco pra lá Não, pegou fogo Não explodiu É louco Tá louco Ah, mas aqui não quer fazer curva não, ó Rapaz, olha os terrenos Que tem na frente Some de terreno É, e vai vindo Mato Grosso Mato Grosso Eu falo Mato Grosso É Mato Grosso Ponto pra boa Mato Grosso É, tem barulhão Tocantins Tomaram rápido Fica doido Quando eu falo isso aí Tô sem freio, Renan Ué, Mato Grosso Como é que isso ali quer? Eu que sei Eu que tô andando na estrada Vou cagar Eu tô sem freio, mano Como é que é? Maranhão Tocantins Maranhão, Piauí Piauí Primeiro Tocantins, né? Ai É Aí Piauí E Bahia É só Mato Grosso E acabou, véi Vai dar ruim isso aqui Não quer virar, véi Direção desse voo Aqui é caixa dura O nome é melhor pra pôr, Stanley Hã? Ovo Mole Pronto Ovo Mole? O seu nome Beleza Ué Acerta aí Fazenda do Ovo Será que quando eu tiver volante Eu vou dirigir certinho pelas pistas? Vou fazer Fazenda do Ovo, mano É, tem o Oco, né? Guardar Fazenda do Ovo Pode fazer o Ovo também Fazenda do Ovo É, fazenda do Ovo Mereceu, mereceu Será que quando eu tiver volante Eu vou dirigir certinho dentro do asfalto, mano? Não Não Vamos descobrir só quando chegar Eu ainda acho que não, Stanley Porque quando ele tinha o dia 27 Que tá comigo hoje Que ele me deu Ele era barbeiro do mesmo jeito Não mudava nada Talvez melhor de um pouco, né? Vamos ver Vamos ver, então Opa, e aqui tem uma curva forte Cuidado É barbeiro mesmo, galera Não tem como não, né? Volante Não vai fazer Mas você lembra do nosso slogan, Renan? Que não é tinha? Não é tinha o slogan? É, eita Mas eu já tô um cara mais experiente hoje, né? Vamos ver Tô um cara que era na vaia, né? Que antes direita e esquerda pra mim, né? Direita e esquerda É engraçado, Renan, velho Eu perguntava muitas coisas E ele não sabia onde que era direita e esquerda E falava tudo errado É, era o contrário Até hoje ele confunde? Invertido Às vezes eu confundo, mano Não, 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 não Quase 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 Eu já ia falar, né? É possível Porque caiu de novo, velho Quase Mano Essas canas é da hora, rapaziada Mas tem um bug Que, mano Me dá agonia, velho Ela levanta, né? Não é que você vai fazer a curva Olha o jeito que ela levanta, mano Ela não é muito fácil capotar, não Mas dá a impressão que vai capotar Eita, nós Olha lá Olha lá Tá vendo? Mano, isso daqui é um bug que me deixa meio nervoso, sabe? Tô brabo Tô passando ao lado dos Danilo aqui Olha lá Olha como é que ela vai, ó Eita, pera Olha só Olha só Legal Que bacana Que legal Bonito Cabinho, cabinho, pega no Volante Matagal E aí, eu falei Pega no cimão legal, né? Tamo quase Tamo quase Foi reto? Foi reto? Foi? Mas pior que eu nem sei se era aqui que tava pagando o melhor preço Tamo quase Já tá aqui, já veio de aqui mesmo, tô nem vendo É tipo, eu sou aquele ditado, né? Dano-se, vamos lá vender Nossa senhora, quanta barbeirista no vídeo só, né? É muita barbeirista Ó, os cavalo Ah, mano, quer saber uma coisa? Vou parar nesse cantinho aqui, ó Já vou olhar o valor dos preços Aí você está falando aqui também Eu falei um belo de um tempinho também, se eu ver Onde você está? Deixa eu ver Bem, bem pro final aqui do mapa Cadê você? É aquela mesma vinda daquela vez que vai ver, lembra? Cadê você que eu não tô te encontrando, não vou te achar É, cara, tá bem parecido Ainda dos preços, dá pra vender aqui sim, mano Piazado, os homens somem de mim, ó Cadê o fainho? O fainho não apareceu? É bom, você sonar aqui, conversar com o dono da loja E depois a gente vê que não é fácil que você é Eu também, vamos esperar o fainho chegar aí Eu tô longe, eu tô longe Vamos se perder pelo meio do caminho, Estela? E que eu sei não ter jeito, cara Achei, rapaz, achei Cheguei Achei, né? Bati no poste, pera, vou demorar um pouco pra chegar aí Ah lá, ah lá Então a reta não consegue bater, Estela? Homem, barbeiro Pelo amor de Deus, cara Rapazada Tamo junto Deixa aquele like, um palácio Comenta a hashtag Fabinho barbeiro Olha lá, o barbeiro pra caramba Olha como é que ele vem, ó Olha lá Nunca nem vi Nunca nem vi Aí Vou te contar, viu? Falou, fui com Deus Fui É, Piazado Não deu As barbeirinhas continuam Mas enfim, Piazada Solta o like, um maroto Mais um vídeo pra vocês Do Matapombo aí E é nóis Se inscreve, valeu Tchau, tchau Fiquem todos com Deus E fui Tchau, tchau